Olha, você não sabe como eu estou feliz chegando nesse último vídeo. Como eu estou feliz de poder te apresentar alguns princípios que eu aprendi na Bíblia e que esses princípios respaldaram o meu trabalho quando eu fui estudar coach, inteligência emocional, me tornei especialista em coach, inteligência emocional e PNL. E quando eu fui estudar para me tornar especialista, toda vez eu voltava à Bíblia para enxergar nela os princípios dela, para ser pautado em cima disso. É evidente que esse curso que eu fiz com você é um curso de iniciante. É para você ter as primeiras noções e nós te demos algumas noções, alguns princípios bíblicos que também aparecem na metodologia que nós utilizamos. Eu espero que você tenha gostado. Estou orando e continuo orando por todos aqueles que passaram e que estão passando pelo curso. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu queria te dizer muito obrigado por sua confiança, pelo seu tempo, pelo seu carinho. E eu espero que o conteúdo desse curso possa ter te ajudado. A minha equipe, o Instituto está aberto para poder te ajudar. Você agora, se quiser, pode assistir outros cursos. Nós temos vários cursos que nós estamos promovendo de forma gratuita, na área de saúde, coach para mulher, coach financeiro, para que você entenda como quebrar e ver as pessoas na hora do curso quebrando alguns bloqueios na área emocional. Você vai ter cursos focados para emagrecimento, saúde, sabe, educacional. Eu queria que você pudesse participar conosco. Participe, faça outros cursos, aprenda mais sobre coach. E se você quiser se aprofundar, se tornando um profissional de coach, o Instituto está aberto para você. Eu serei muito grato, se você quiser participar conosco como aluno. Mas, se você também quiser ser atendido, que você viu, fez sentido para você alguma coisa que você estudou, entre em contato conosco, veja, entre no site, veja os coaches, alunos que agora são coaches credenciados, pessoas que sabem aplicar a nossa metodologia. Eles estão esperando você, eles querem abençoar você. E se você os procurar falando que viu o curso, que participou do curso e que eu estou te falando para você procurá-los, eles vão fazer um desconto totalmente especial para você. Na realidade, quando nós olhamos para cá, nós percebemos que essa é a nossa missão, ajudar pessoas. Nós faríamos isso gratuitamente. Mas, perceba, esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso ministério. E, por isso, muitas vezes, vamos cobrar para poder pagar as nossas contas, mas digo no trabalhador do seu salário. Da mesma forma que tem pessoas que são engenheiros, médicos, professores, nós somos coaches. Nós atuamos na área emocional, nós desbloqueamos, fazemos, temos atendimentos sociais. Mas eu vou te dizer, independente da forma como nós vamos nos conhecer, independente da forma como nós vamos, como você vai agora ser amigo, um parceiro do Instituto Advento, um divulgador do nosso Instituto, eu quero lhe agradecer e deixar bem claro para você que todos nós trabalhamos, na parte desse trabalho que nós fazemos de coach, inteligência emocional e PNL, como um ministério para levar transformação, para levar vida, para levar o poder de Deus, para fazer com que Deus entre dentro das famílias e dentro das pessoas. Eu quero te agradecer mais uma vez, mais uma vez me colocar à sua disposição, a minha equipe para poder te ajudar. Faça os cursos, esteja conosco. Muito obrigado. Fico muito feliz por você estar conosco e estar participando desse curso. Fica com Deus e eu te espero nos próximos vídeos, eu te espero nos próximos cursos. Até mais. Tchau, tchau.